Gente, bom dia! A paz do Senhor Jesus! Bom, gente, vim aqui falar sobre o dia de ontem, né? Que foi uma bênção, nós fizemos o trabalho evangelístico, onde duas almas se renderam ao Senhor Jesus, e foi algo assim muito lindo, sabe? Que a presença de Deus estava ali de forma muito forte, e é muito bom quando Ele vem, porque o nosso papel é divulgar a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. E o que mais me deixou feliz é que esse mês de maio, né? Que já está finalizando, nós conseguimos estar ali fazendo esse trabalho por três vezes. Por que eu me alegro tanto? A última vez que a gente conseguiu fazer duas vezes foi no mês de agosto do ano passado. Depois começamos a ter dificuldades, porque sabemos que o nosso país está em crise, as pessoas estão desempregadas, muitas pessoas que ajudaram não conseguiram continuar nos ajudando, e a gente entende, são pessoas com o coração aberto, mas que estão também passando por momentos difíceis. Então nós diminuímos o ritmo, e começamos a fazer uma vez por mês, mas não deixamos de fazer, não deixamos de estar ali naquele lugar. E colocamos no nosso coração que nesse mês a gente queria fazer por duas vezes. Vamos voltar a fazer por duas vezes. E Deus foi tão bom que nos concedeu conseguir fazer por três vezes. Então assim, gente, é algo muito especial, sabe? Você que está conosco, nos acompanhando, que ora, que nos ajuda, você sabe que esse trabalho é uma coisa séria. Nós amamos isso, porque estamos plantando algo para a eternidade, não para agora, mas algo que não é temporal, mas algo que é eterno. Então eu te peço que você continue conosco, nos ajudando. Abraça essa causa, esse trabalho. Divulgue nossos vídeos, nossas fotos para os seus amigos, para que mais pessoas possam entender o objetivo desse trabalho, e somar forças conosco. E vamos juntos ganhar almas para Jesus. Fiquem com Deus, tenham um dia abençoado.